para hospitais, mas para clínicas, consultórios, atenção primária, enfim. E vai ser sobre isso que nós vamos falar hoje, uma mesa muito bacana que vai discutir esses modelos de financiamento, o que a gente pode fazer para estimular e acelerar um pouco mais a adoção dessas práticas de segurança do paciente. Antes de passar o início da nossa mesa, eu quero agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores e vou compartilhar com vocês os vídeos institucionais dos nossos patrocinadores. E aí E aí E aí E aí Nosso muito obrigado a Seguros Unimed por estar sempre apoiando as iniciativas da Safety for Me. E agora vamos ver o vídeo do nosso outro patrocinador. E agora vamos ver o vídeo. 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 A Dana Bayer é a nossa nova parceira e esperamos que seja uma parceira de longa data. E hoje, então, nós vamos abrir espaço para um dos nossos patrocinadores, que é a Seguros Unimed, para contar um pouquinho das suas iniciativas em relação à segurança do paciente, como uma grande operadora de planos de saúde e ela lida com essas questões, com essa temática. E para isso, então, eu convido o nosso amigo Dr. Rafael Yelpo, que é médico ortopedista formado pela Unicamp, sócio fundador do Instituto Brasileiro de Valor em Saúde, o Ibravis, e atualmente ocupa a posição de superintendente da rede assistencial na Seguros Unimed. Rafael, muito obrigado pela tua presença aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, a palavra é tua. Obrigado, Salvador. Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui dividindo espaço com gente tão qualificada para falar de um assunto que é de interesse de todo mundo e especificamente da gente aqui na Seguros já há algum tempo. Eu vou compartilhar uma apresentação breve que a gente fez aqui para contar um pouco de uma das nossas iniciativas que tem tudo a ver com o foco do segundo sinergia que nós estamos participando. Bom, essa história da segurança do paciente aqui na Seguradora, ela começa lá em 2018, quando a gente implementou um comitê de segurança do paciente. Era um comitê multidisciplinar, formado por pessoas de diversas áreas, para a gente discutir alguns eventos adversos e políticas de como que a gente trataria isso. Isso culminou em 2018 para 2019 a formação especificamente do nosso núcleo de segurança do paciente. Ele é um núcleo de qualidade e segurança do paciente quando nós começamos a juntar a equipe dedicada a isso. Então, hoje a gente tem um núcleo que só faz isso, só cuida da qualidade e da segurança do paciente na nossa rede assistencial. Ele é destinado, então, a garantir boas práticas em saúde, nos diversos tipos de prestadores e serviços que a gente tem contratados. E como nortes do que a gente faz, objetivos principais, a gente procura de maneira ampla, quando olha para a rede credenciada, entender a qualificação desses prestadores, para que a gente tenha um mapeamento qualitativo da nossa rede e que a gente garanta que os nossos beneficiários estão sendo atendidos com segurança, com efetividade, eficiência, e a qualidade que a gente entende que sejam adequadas. Quando a gente olha para cada prestador individualmente, a gente vai fechando a lupa e esse núcleo tem essa função também da identificação objetiva de se essa organização está em conformidade com os padrões de qualidade nacionais e internacionais mais reconhecidos. E, obviamente, nesse momento é onde a gente identifica oportunidades de melhoria para contribuir no atingimento desses padrões de qualidade que a gente entende que sejam os adequados. A ideação e a formatação desse núcleo, ela aconteceu muito alinhada com o doutor Luiz Rolinho, nosso diretor de provimento, no sentido de ser uma ferramenta de capacitação. O objetivo aqui não é buscar oportunidades para discutir o valor de uma conta, uma glosa ou não pagamento. Não. É melhorar a assistência em si. É trazer qualidade, trazer segurança para os nossos beneficiários. E, no final das contas, melhorar a experiência deles. Como que funciona isso? Tem alguns pilares fundamentais, mas uma das grandes funções que nós fazemos, um dos grandes processos é o de visita de qualificação. A gente tem uma parceria junto da Faculdade Unimed, que tem a sede lá em Belo Horizonte, onde a gente faz a avaliação da segurança, da assistência nesses prestadores e apontam todas as oportunidades de melhoria. E é onde a gente identifica, então, a necessidade de capacitação e outros tipos de incentivos que não os financeiros. Eu vou falar sobre os financeiros um pouquinho mais para frente, mas a gente também tem uma preocupação muito grande nesse sentido da capacitação, da educação, de fomentar a cultura. Então, a gente hoje faz isso já na totalidade dos nossos prestadores, tanto clínicas, hospitais, laboratórios, fornecedores de medicamento, os nossos fornecedores de remoções, sejam aéreas, sejam terrestres. A gente já consegue fazer essa avaliação na completude da nossa rede assistencial. Bom, o Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente, então, ele tem como objetivo principal essa identificação e mitigação dos riscos assistenciais nas instituições, e o nosso complementimento, claro, com a questão da cultura da segurança do paciente, de novo, esse é o norteador do nosso núcleo, é isso que faz ele existir. E como que funciona isso? Como que é esse processo aqui dentro? O nosso grande fornecedor de eventos é a auditoria médica, que a gente faz, então, só médica de enfermagem também. Eles são os principais indicadores, são os nossos principais fornecedores de possíveis eventos. E todo evento que é identificado, ele é submetido, então, a uma análise desse núcleo sobre o que aconteceu, e a partir daí ele é classificado como um evento efetivamente adverso ou não, ou algo decorrente da natureza do procedimento, e que é algo que pode acontecer sem a necessidade de todo o plano de ação. A partir do momento que foi identificado uma oportunidade dessa, a gente solicita, então, para o prestador uma investigação. A gente nunca chega já apontando como um evento efetivo, a gente solicita que seja feita uma investigação para o prestador. A partir disso, essa investigação é feita, nós avaliamos isso em conjunto e solicitamos um plano de ação, então, para o prestador, para que a gente não tenha essa recorrência no futuro. E aí, a partir disso, fecha-se esse processo, a gente emite um parecer do núcleo de segurança a respeito daquele evento e daquele prestador, e a partir daí a gente acompanha para ver se não há recorrência ou outras questões que precisam ser discutidas. Chegando, então, na questão financeira, esse ano a gente teve a aprovação e a gente vai começar a implementar o programa de bonificação do prestador, em que a gente consegue fazer uma premiação de até 100 mil reais por prestador. A gente está buscando incentivar a qualidade e a segurança do paciente em três fundamentos. Tanto protocolos de segurança do paciente dentro da instituição, indicadores de qualidade assistencial e os indicadores de efetividade operacional. Esse programa, ele só é possível ser parte desse programa se você tiver aceito o programa de qualificação dos prestadores. E vai prestigiar, obviamente, os prestadores com os atributos de qualidade e segurança implantados e com maior robustez na sua execução. Como que funciona isso? Então, a gente inicialmente define quem são os prestadores que participam, baseado nos critérios de gestão e de risco e de segurança do paciente. Ele tem que topar a visita de qualificação. Se ele não permitir que a gente faça a visita, ele não é elegível ao programa. Então, a gente faz essa visita em parceria com a faculdade Unimed, utilizando o Score Rede. A partir daí, se analisam os resultados e verificam quais são os melhores em desempenho. E, ao final de cada ciclo de 12 meses, a gente faz, então, o pagamento da bonificação relacionado ao ano anterior. Esse é a parte financeira, né? No sentido de fomentar a cultura não financeiramente, a gente tem um programa hoje de boas práticas. Cada ano, a gente revê esse programa para capacitar e incentivar a educação da qualidade e da segurança do paciente. A gente, esse ano, o tema dos nossos webinários vai ser cirurgia segura. Nós temos quatro webinários programados para esse ano. A gente já fez o primeiro. O Salvador nos deu o prazer da presença. A gente teve um convidado internacional para falar sobre anestesia e segurança do paciente. E aí, em parceria com a ONU, a Faculdade Unimed e a Safety for Me, a gente tem buscado fomentar a cultura dentro do sistema. Esse evento é aberto a todos os prestadores, a todo o sistema Unimed e a gente está agora viabilizando a possibilidade de que isso seja estendido até para um público um pouco maior. Gente, basicamente era isso. É só uma pequena amostra de uma das iniciativas que a gente tem levado a cabo para fomentar. A gente entende com clareza de que as questões financeiras, elas são muito relevantes no sentido de incentivar algo. Ao mesmo tempo, o incentivo financeiro sempre tem que ser visto e colocado de maneira muito racional e cuidadosa. E a gente tem buscado fazer um programa que contemple todas essas questões para que a gente possa bonificar e incentivar a segurança do paciente junto à nossa rede prestadora. Salvador, é isso. Muito bom, Rafael. Muito bom. Obrigado. A gente vai ter a oportunidade de ouvir muita gente boa para contar um pouco mais sobre esse assunto. Mas é isso. Agradeço a oportunidade em nome da Seguros Unimed. Mais uma vez, bom evento para a gente nessa tarde. E eu te agradeço, em especial, a Seguros Unimed, que tem sido uma parceira de longa data, desde que nós iniciamos o projeto da Safety. vocês têm nos apoiado, incentivando essas ações, assim como tu brevemente apresentasse. Quem me conhece há algum tempo e sabe o quão fã eu sou dos modelos de remuneração baseado em valor. Tentei trazer isso dentro do âmbito da Unimed Porto Alegre lá em 2016, utilizando a RG. Enfim, acho que o caminho é por aí. Não tem soluções simples, mas eu acho que as soluções têm que incluir modelos de remuneração e bonificação e, enfim, prestigiar os prestadores que trabalham com mais qualidade. Mas isso aí, é eu que acho, eu quero ouvir agora esses convidados ilustres aí que vão fazer um grande painel, eu tenho certeza. E para isso, eu quero convidar a minha amiga Gisele Nader para coordenar os nossos trabalhos. A Gisele é médica de família e comunidade, tem mestrado e doutorado em epidemiologia e um fellow na Universidade de Oxford. Ela é yellow e green belt em value-based health care, consultora de VPHC também, foi gerente do hospital, gerente médica do Hospital Nunes de Vento, é professora associada da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e atualmente ocupa o posto de diretora de operações da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. E ela está se descabelando essa semana porque ela está abrindo um novo hospital. Olha que excelente notícia para o público de Porto Alegre, estamos com mais um hospital aí para a nossa rede do Sul. Gisele, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para mediar essa turma dos nossos colegas aí. Um grande abraço. Salvador, muito boa tarde a todos, muito, muito obrigada pelo convite, desafio imenso fazer essa moderação de três grandes lideranças, com competências tão distintas e que vão certamente trazer muito debate, discussão em cima de um tema muito atual e que certamente precisa de sinergia, acho que o nome do evento ele é perfeito. A gente precisa de sinergia para trabalhar essa questão da qualidade de segurança alinhada à questão do financiamento. Nós vamos conduzir da seguinte forma, nós vamos fazer, eu vou fazer para vocês uma apresentação então dos nossos palestrantes, cada um deles terá cerca de 15 minutos para a sua apresentação e aí eu peço a vocês que vão colocando as perguntas no chat por escrito e no final a gente vai fazer um bate-bola trabalhando as perguntas e também alguns pontos que surgirem durante as apresentações, certo? Então, como fomentar financeiramente a implementação das políticas de segurança do paciente? Esse é o nosso grande tema da tarde de hoje, a primeira palestrante é Elaine Capucho, professora e pesquisadora da Universidade de Brasília, membro do Comitê Executivo Capítulo Latam da Sociedade Internacional de Fármaco Vigilância. Na sequência, a gente vai ter a apresentação do Fernando André Atatorelli, que é formado em Ciências Econômicas, com especialização em Gestão de Recursos Humanos, Administração Hospitalar e Negócios de Saúde e o mestrado na área de Administração de Empresas. Ele atuou como Vice-Presidente do Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre, no Sul, foi CEO do Hospital Muinhos de Vento, meu primeiro grande chefe aqui, meu reconhecimento, e foi Diretor Executivo do Hospital Sírio-Libanês. Atualmente, ele ocupa o cargo de CEO Superintendente Corporativo Logacor em São Paulo e é idealizador e Presidente do Grupo Voluntários da Saúde. Por fim, no terceiro momento, a gente terá uma grande apresentação do Dr. Alfredo Martinho, que é médico, professor visitante do Brigham and Human Hospital Boston Mass, pós-graduado em Administração de Negócios na University of Miami School of Business e sócio-fundador do INLAGS, que é Academy. Então, vamos dar início a essas apresentações. Elaine, tudo contigo. Eu medi o caso alguém queira fazer alguma pergunta durante, mas se puderem aguardar, a gente fica, então, para o final, para a nossa discussão. Bem-vinda. Muito obrigada, Gisele. Muito obrigada pela apresentação. Primeiro, boa tarde a todos, boa tarde a você e aos meus colegas de painelistas aqui, Dr. Fernando, Dr. Alfredo. agradecer o convite do Salvador para estar aqui. Eu hoje estou na academia, mas tenho 20 anos de SUS na assistência, na gestão de riscos e na segurança do paciente. Então, é de fato algo que eu venho trabalhando na área do SUS, há algum tempo, quando eu falo 20 anos, já começa a me dar, a gente começa a colocar a idade para jogo. Esse tema é super importante, é algo que eu trouxe já também nos meus estudos acadêmicos, desde a minha tese, que também já tem mais de 10 anos, porque a gente sabe que os incentivos, e a gente lá atrás, eu tive o prazer de implementar o primeiro comitê de segurança do paciente do país, aqui se tem notícia em um hospital público, lá na USP Ribeirão Preto, eu vi que tem um monte de gente aqui conhecida, que está aqui na audiência, que também faz esse trabalho há tantos anos, e lá atrás, éramos entusiastas, ou até chamados de malucos, por querer falar em erros, por querer falar em eventos diversos, por querer expor essas informações para fazer melhorias. e aí de lá para cá, isso foi 2006, 2007, e em 2013, a gente teve a publicação do tão sonhado programa de segurança do paciente no país, no Brasil, algo publicado pelo Ministério da Saúde, e que servia não só aos hospitais públicos, ou aos serviços de saúde públicos, mas também aos privados. Isso, para a gente, foi um grande, eu lembro que eu estava de férias, fiz questão de ir ao lançamento para falar, isso está acontecendo, a gente brigou tanto por isso, e isso está acontecendo, e aconteceu de fato. Ocorre que, ainda nessa época, mesmo já com o programa, continuava sendo algo de grandes entusiastas, e poucos gestores, que entendem a importância de se trabalhar a qualidade e a segurança do paciente, de se incentivar que isso aconteça no dia a dia, como uma cultura de fato. E, anos e anos depois, então, a gente está fazendo uma década do Programa Nacional de Segurança do Paciente, e, infelizmente, a gente ainda vê isso, vê como exceções os gestores que entendem claramente que segurança do paciente é investimento e não gasto. Nós multiplicamos, assim, exponencialmente as ações de segurança do paciente no país todo, né? A gente estava brincando aqui que esse mês são salas e salas e salas lotadas de entusiastas, de pessoas que estudam, nós fomos aumentando muito a publicação de estudos brasileiros sobre segurança do paciente, então, nós multiplicamos muito o número de pessoas que fazem no seu dia a dia segurança do paciente, mas nós não fizemos na mesma proporção o trabalho junto à gestão da maioria dos hospitais. A gente tem que lembrar que aqueles que se destacam, aqueles que são de excelência e dentro dos hospitais públicos e privados, nós temos exceções como sendo aqueles de exemplo para a segurança do paciente ainda, infelizmente. Eu tenho um viés, tá, gente? Quando eu falar hospital, também entendo serviços de saúde é porque minha vida toda foi dentro de hospital. E a gente, né, vai vendo as coisas acontecendo muito pelas pessoas que continuam brigando para que as coisas aconteçam e isso tem muita relação com o financiamento, né? Tem muita relação com a segurança do paciente ainda ser encarada como algo que traz gastos a mais e não como um custo necessário e muito menor, né, prevenindo eventos adversos do que de fato cuidando de eventos adversos que aconteceram, ou seja, tendo uma reação aos eventos negativos, né, da assistência à saúde. Eu, em 2017, né, foi lançado o primeiro estudo econômico da segurança do paciente por países da OCDE, né, isso feito primeiro em hospitais, na sequência eles fizeram na atenção primária, agora já fizeram só com medicamentos, que é o desafio global para a segurança do paciente atual, da Organização Mundial da Saúde, e nesse estudo lá de 2017, que foi feito na maioria com hospitais ingleses, eles chegaram à conclusão que existia 15% de desperdício de um orçamento hospitalar com eventos adversos preveníveis. Então, olha só, eles comparam isso ao salário de 3.500 enfermeiros. Então, a gente fala o tempo inteiro que precisa de mais gente na assistência, né, de ter aquele cuidado para assistência, e olha só, nós estamos desperdiçando. Quando a gente fala em qualidade, a gente não vai chegar ao erro zero porque errar é humano, nós vamos colocar barreiras, nós vamos implementar barreiras, né, mas o que que a gente tem que fazer? A gente tem que evitar isso que é evitável, que é prevenível, ou seja, que é desperdício. Um evento adverso prevenível é um desperdício, isso só falando de financiamento, sem falar de todos os outros efeitos, tanto para o paciente, quanto para a família dele, quanto para a imagem da instituição, quanto para o profissional que causou, e a gente já fala até em segurança do paciente, né, na terceira vítima, porque sofre também a equipe de qualidade de segurança do paciente, que está ali, eu fiz muita terapia, porque o hospital que eu, né, comecei a minha carreira lá com vinte e poucos anos com gestão de risco, tinha mil leitos, né, um hospital da USP com quase mil residentes médicos também, e eu, quando acontecia um evento adverso que era prevenível, eu sofria porque eu achava que eu deveria, como única, eu tinha eu e mais uma enfermeira naquele momento como funcionários do hospital para a segurança do paciente, achando que a gente deveria ter evitado, então, a gente sabe que, né, pode acontecer, mas que de fato é um desperdício, que de fato ele poderia ter sido prevenido, principalmente quando a gente traz todas as barreiras como uma cultura de segurança. Eu brinquei um pouco antes de entrar aqui, que eu não estou na minha casa, não estou em Brasília, eu estou no Espírito Santo porque eu vim acompanhar, já é público, ela já publicizou e, né, e divulgou a batalha da minha irmã agora, né, ela está com câncer, um carcinoma de mama e bastante agressivo, do mais raro, e eu entrei hoje com ela para a primeira sessão de quimioterapia. Vocês não têm noção, isso no SUS, no Sistema Único de Saúde aqui no Estado do Espírito Santo, a minha felicidade de ver as barreiras de segurança implementadas a cada passo que dei com ela. Então, isso, eu brinquei, eu estou sem dormir há duas noites, mas cheguei aqui muito feliz nesse evento por ver essa que ainda, que, claro, aconteceu com a minha irmã, então eu fico muito feliz muito tranquila de voltar para Brasília e ver que ela está sendo bem assistida, mas me dá ainda mais vontade de fazer que isso aconteça em todas as instituições. O tópico, talvez, né, em todas, mas a gente deve mostrar para o país que isso deve acontecer. E eu entendo que um dos passos necessários é que o programa se torne uma política de saúde. Tem bastante diferença entre um programa, os conceitos de programa e política, e desde a implementação lá da portaria 529, da publicação dela, nenhum centavo foi previsto de investimento para a segurança do paciente neste programa. Nós não temos financiamento para pagar, por exemplo, por qualidade. A PNOSP, né, que é a Política Nacional de Atenção Hospitalar, foi morrendo aos poucos, né, que previa para alguns indicadores, taxa de mortalidade, controle de infecção, já era um início, né, de pagamento por resultado, né, um acompanhamento de indicadores que também morreu. Então, o programa de segurança do paciente hoje precisa urgentemente se tornar uma política com financiamento, com reconhecimento daquelas instituições que estão, você entra no que nasce lá do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde e consegue ver, por exemplo, quem tem cadastrado um núcleo de segurança do paciente. Até isso, gente, eu estive, né, acompanhando todo esse processo, eu estava no Ministério da Saúde na época, então acompanhei muito de perto, construir o campuzinho ali para escrever que tem um núcleo de segurança do paciente foi uma luta dentro do DataSus, né, e a gente tem, e a gente vai ver o quanto que é mínimo aquelas instituições que dizem ter, imagina que tem autonomia esse núcleo, que ele possa funcionar, possa fazer avaliação dos eventos adversos, melhorias no processo, por quê? Porque não há um incentivo financeiro, né, e isso a gente sabe que a gente precisa tirar, né, os recursos são totalmente finitos, e cada vez são mais finitos, e entre uma coisa e outra, quando você fala que tem que ter um aporte financeiro inicialmente, ele falou, não, eu não vou fazer esse gasto agora, a não ser que isso seja de fato financiado. Vou aqui, eu já estou encaminhando aqui minha fala para dizer o seguinte, quando eu estive na EBSER, que é a rede brasileira de hospitais universitários federais, né, eu estive à frente dessa gestão de 40 hospitais universitários, né, lá do sul até o norte, implementando qualidade de segurança, e nós implementamos um programa de qualidade voltado para os hospitais universitários federais, estão pegando todo o material que existe de acreditação e trazendo um programa próprio. Qual era o sonho? A minha utopia? Com a gestão do recurso repassado pelo Ministério da Educação, pelo Ministério da Saúde, indo para a EBSER, que nós pudéssemos construir ali, a gente tem um painel, até hoje, esse painel de indicadores existe, e que a gente pudesse fazer gestão ali e pagar por qualidade já ali naquela rede. Só que a gente não tinha previsão na legislação para isso, embora, claro, a EBSER tenha essa autonomia para fazer a disponibilização dos recursos lá para os seus hospitais. Então, eu entendo que a gente precisa evoluir mais um pouco em relação a isso, eu vim aqui falar muito mais da parte de uma política de saúde pública, que é o meu métier, atuei os anos todos nisso, mas que, de fato, essas mudanças possam trazer para os gestores a importância da segurança do paciente. Muitos ainda entendem que são gastos e não investimentos. Então, a gente precisa também trazer resultados do Brasil, e aí, os hospitais que já têm esse trabalho também têm esse papel de colocar essas publicações na rua para mostrar isso como outros países já fazem. Eu agradeço imensamente por poder começar e agradeço a gentileza para as senhoras começarem. Então, muito obrigada, Gisele, eu te passo a palavra e fico à disposição para a gente fazer esse debate. Elaine, muito obrigada por ter compartilhado conosco a tua trajetória, tanto tempo de assistência, de ponta, o quanto a gente acaba sofrendo realmente junto aos pacientes e às famílias no momento de fazer um disclosure principalmente. Então, te agradeço, a gente vai passar a palavra para o Torelli, mas acho que ficam três grandes pontos aqui para a gente levantar nessa discussão que logo chega, que é a questão de poucos gestores realmente entenderem a importância do investimento e trazerem isso como realmente importante investir para prevenir. Na segunda linha eu deixaria para a gente fazer um highlight no final a questão do desperdício e aí não só desperdício por custo evitado, mas é o momento de falarmos em desperdício nas organizações. Se aqui tu mencionaste o estudo que fala em 15%, o estudo inglês, eu diria que todas as nossas organizações têm cerca de 30% de desperdícios em geral e a gente precisa trabalhar nas ineficiências do sistema e por fim a questão do programa se transformar realmente numa política. A gente precisa avançar, são 10 anos de uma construção e a gente precisa avançar. Te agradeço muito essa fala, a gente já logo, logo volta a fazer esse bate-papo, agora eu vou convidar o Torelli, Torelli é um prazer imenso fazer uma moderação tua depois de tantos anos reportando para ti e para aqueles que não conhecem aqui no Sul, Torelli deixou uma marca muito grande, agora ele foi trilhar os caminhos dele em São Paulo, mas ele criou muita gente por aqui, eu sou uma dessas crias dele, então venho do Hospital Munho de Vento onde ele era CEO e sou muito grata a todas as oportunidades, nunca me esqueço que quando ele me convidou para assumir o projeto do Hospital Resting eu disse, não sei se é tu irresponsável ou eu, mas hoje eu tenho para dizer que a gente entregou um hospital para o SUS que tem qualidade de segurança e que eu sou muito grata a ti e muito feliz por ter participado daquele momento, então a palavra é toda tua. Gente, boa tarde, em primeiro lugar eu vou cumprimentar o doutor Salvador pela iniciativa, a Gisele, a Ilane, o Alfredo, dizer para a Ilane que ela falou em 20 e poucos anos, né, Ilane, eu estou há 35 anos em gestão hospitalar, então se você falou em idade, imagina o que sobrou para mim agora eu brinco que eu estou há 35 anos internado num hospital sem ter tido alta, né, por os hospitais onde eu passei, e dizer para a Gisele cumprimentar ela e a toda a comunidade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre pela entrega do Hospital Nora Teixeira que é um marco para a cidade de Porto Alegre e que todos nós gaúchos temos muito orgulho do que poder chegar aqui em São Paulo e dizer que Porto Alegre tem a melhor Santa Casa do Brasil, então passar esses cumprimentos a todos. Gente, eu estava muito bem lá no Moins de Vento como superintendente administrativo de operações e eu não entendi absolutamente nada sobre qualidade de segurança e vivia a rotina do hospital. Quando alguém trazia um problema relacionado à qualidade de segurança eu sequer entendia a dinâmica ou entendia qual era o problema porque eu imaginava que essas coisas não aconteciam ou não podiam acontecer dentro de um hospital. O que é uma visão de negação ou de ignorância por qual eu durante toda a minha trajetória como superintendente na área de gestão eu a tinha porque ninguém me qualificou adequadamente sobre isso e eu também nunca tive um interesse maior no tema. Num belo dia e a Gisele vai lembrar lá no Moins de Vento o CEO na época o doutor João Polanzic disse que ele ia se aposentar e que ele tinha indicado o meu nome para ser o CEO do hospital. E eu disse não faça isso pelo amor de Deus eu sou economista você é médico eu cuido da gestão mas pelo amor de Deus ele disse não já a decisão está tomada o conselho aprovou e você é o CEO do hospital. Aí eu comecei assim o que será que é ser CEO de um hospital entender de gestão médica gestão clínica protocolos gestão assistencial qualidades disciplinas que eu passava por elas mas nunca em profundidade. Eu tenho uma vantagem que eu sou casado há 32 anos com uma enfermeira que trabalha com qualidade de segurança então eu brinco que tudo que acontecia de errado no Moinhos e no Clínicas era conversa na janta para vocês imaginarem e logo que eu fui escolhido para ser CEO nós fomos no evento do IHI em Londres e eu não sabia nem o que era o IHI mas estava super afim de ir para Londres para descansar porque eu estava bastante cansado mas chegando no evento um palestrante iniciou o evento mostrando a foto de muitas idosos crianças bonitos andando na praia no parque e ele disse uma frase todas estas pessoas que estão nas fotos morreram no meu hospital por um erro que poderia ter sido evitado. naquele momento eu parei e ele disse assim o que vocês estão sentindo? eu estou sentindo raiva estou sentindo vontade de responsabilizar alguém vontade ele disse assim o que vocês estão sentindo pode trazer alguém de volta? não mas se vocês se tornarem um ativista de qualidade de segurança outras pessoas não estarão no ano que vem aqui nas fotos deste evento naquele momento eu descobri o que é ser CEO de hospital e naquele momento eu descobri que eu tinha que ser um ativista de qualidade de segurança e eu comecei a fazer isso eu voltei e eu comecei a perguntar para as pessoas no Moinhos e depois fiz no Ciro e fiz aqui no H4 para lideranças da área assistencial quantos eventos adversos graves nós tivemos no último ano quantos eventos catastróficos quantas análises de causa raiz os planos de ação dos eventos que nós já tivemos foram implementados para que não tenha um erro pela mesma causa de um evento anterior eu diria para vocês que a maioria das lideranças assistenciais e médicas não sabiam responder nenhuma dessas perguntas e eu descobri que esse tema é um tema que ele é negado institucionalmente e obviamente que eu adquiri uma rotina toda semana eu me reúno aqui no hospital nós temos uma reunião de qualidade e segurança analisando todos os eventos adversos catastróficos convidamos na sala do senhor a equipe envolvida no evento para ajudar a fazer análise de causa raiz e eu tenho na minha sala do lado na parede para que todo mundo que venha numa reunião comigo tenha acesso aos planos de ação das análises de causa raiz de todos os eventos adversos e eventos catastróficos que aconteceram aqui no hospital nós temos uma vez por mês uma reunião aberta no anfiteatro onde nós apresentamos todos os nossos eventos e todos os nossos planos de ação então quem trabalha nesse hospital tem o conhecimento claro de que eventos aconteceram e do que está sendo feito para que novos eventos não aconteçam e há um mês atrás eu fiz a melhor reunião da minha vida como senhor que eu fiquei pensando será que o que eu o que eu vivo a cultura da direção do hospital é a cultura real e verdadeira do hospital nós fizemos uma reunião do núcleo de qualidade e segurança uma reunião aberta onde só podiam falar os funcionários da linha de frente e na plateia estavam todas as lideranças do hospital sem direito a palavra para ouvir uma aula de quem está na beira do leito dizendo o que acontece na beira do leito o sistema de informática que leva oito segundos para poder fazer uma confirmação de prescrição e na UTI são 30 medicamentos ele não tem tempo para fazer isso o processo logístico de materiais um funcionário dizendo assim será que todo mundo que está lá na unidade foi treinado adequadamente nos processos porque as pessoas estão entrando novas e eles não conhecem determinadas rotinas então nós tivemos aí um choque eu estou chamando isso da transformação baseado na beira do leito passando do princípio que a cultura que tem na sala do CEO não é a verdade da cultura que tem dentro das organizações eu também aprendi o que é a primeira vítima o que é a segunda vítima e que eu sou a terceira vítima porque eu por ação ou omissão eu posso contribuir ou não para esse processo então essa introdução é importante porque eu me considero hoje sem nenhuma falsa modéstia um CEO diferente da maioria dos CEOs que estão nas organizações hospitalares porque a falta da qualidade de segurança para mim é core da minha agenda é core da minha prioridade e eu entendo que isso não é nada mais do que a minha obrigação indo para a questão de remuneração também dizer para a Elaine que muitas operadoras sequer remuneram seringas e agulhas com dispositivo de segurança que é uma RDC e que evita o acidente punctório que é um dos acidentes mais graves que tem com a equipe assistencial e nós estamos discutindo a remuneração disso que está previsto na lei também dizer para vocês que a gente está vivendo o pior momento da questão financeira do mercado da saúde as operadoras estão com alta sinistralidade saiu hoje na imprensa prejuízo das operadoras e que existe uma pressão por redução de custos aumento de glosas aumento de prazo de pagamento e eu diria para vocês que as questões de falar em mudança de modelo de remuneração e remunerar quem investe em qualidade de segurança nesse momento o objetivo no hospital é receber o justo pelo serviço executado imaginar que você vai receber algo a mais eu só não quero receber a menos porque a discussão hoje é uma discussão bastante pesada quando a gente fala em modelo de remuneração eu também entendo que quem vai fazer essa mudança não serão as operadoras e nem os hospitais quem fará essa mudança serão as empresas que são as grandes contratantes de plano de saúde no Brasil existe aqui em São Paulo na Fiesp no SESI um grupo de empresas com a consultoria do IHI escrevendo um manual para a contratação de um plano de saúde e nesse manual diz que as instituições dos hospitais que fazem parte do plano devem ter indicadores transparentemente publicados integração de informações então a gente fica brigando operador ou hospital quando na verdade o pagador a sociedade é que vai começar a preferir no hospital que divulga os seus indicadores que dá transparência aos seus eventos que possui núcleo de qualidade de segurança que possui acreditação porque ela vai se sentir mais segura nessas organizações todos os indicadores de qualidade de segurança do H-Corps estão publicados no site do hospital no relatório de responsabilidade social por que os hospitais publicam seus balanços e não publicam seus resultados de qualidade de segurança uma vez eu senti uma palestra do Peter Prono da Hopkins dizendo que se a gente usar o critério da contabilidade para qualidade de segurança a gente faz uma revolução que a contabilidade publica os resultados audita o balanço e tu pode comparar o resultado do balanço de um com o outro que usa a mesma métrica enquanto que nos indicadores o melhor hospital do Brasil em termos de infecção hospitalar é aquele que não tem a comissão de infecção porque não notifica nada e não divulga nada então é difícil a gente olhar para esta situação eu queria também dizer para vocês que falar em qualidade de segurança aqui no eixo da Paulista é muito fácil eu tenho na associação dos voluntários da saúde nós estamos apoiando 27 hospitais de forma gratuita em todas as regiões do Brasil fazendo consultoria para esses hospitais o maior pedido dos hospitais é prepará-los para a acreditação depois que eles descobrem que preparar para a acreditação é ter processos assistenciais e médicos organizados é quase uma revolução dentro do próprio hospital somente 6% dos hospitais brasileiros possuem algum nível de acreditação esse é o país que nós estamos vivendo então aqui a gente está falando em bonificar qualidade de segurança a qualidade de segurança faz parte do processo assistencial e do processo médico e que é auditado através de auditorias nacionais internacionais e somente 6% dos hospitais brasileiros são auditados nós vivemos ao longo desses anos migrando margem de materiais medicamentos para diárias e taxas fazendo uma série de mudanças de modelo de remuneração mas neste momento o sistema de saúde suplementar está praticamente colapsado do ponto de vista de sustentabilidade então a gente tem que admitir que o nosso modelo de cuidado não deu certo o que nós estamos fazendo aqui no H-Cor o que nós acreditamos os nossos 3 mil funcionários nós temos 5 equipes de saúde da família com médicos enfermeiros e cada colaborador do H-Cor tem dentro da companhia um médico um enfermeiro que faz a sua gestão com base na atenção primária inclusive o plano de saúde é da seguros Unimed e o que nós queremos mostrar com isso não adianta a gente querer que dê certo se não tiver gerenciamento clínico senão não tem como dar certo o paciente vai no pronto-socorro que ele nunca tinha ido o médico vai fazer 40 exames então o que nós temos que fazer para valorizar a qualidade de segurança é entender que ela é um atributo do modelo assistencial do modelo médico do modelo de cuidado e que ele tem que ser reorganizado com cuidado coordenado gestão populacional atenção primária porque senão a gente todo mundo aqui se diz profissional da saúde mas nós vivemos da doença dos outros porque só tem faturamento se tiver doença o modelo de negócio deveria ser para preservação da saúde para promoção e nós nos orgulhamos de falar que somos profissionais da saúde mas somos remunerados pela doença e se nós não mudar existe uma frase que eu escutei uma vez que para mim é muito importante o incentivo incentiva então se o incentivo é pela produção inclusive num hospital sistema único de saúde para contratualização que vai produzir nós temos que colocar no incentivo de remuneração a existência do núcleo de qualidade de segurança acreditação reporte de eventos porque que quando tem um evento catastrófico no H-Core eu tenho que comunicar a JCI porque é a instituição acreditadora né então reportar eventos para um órgão externo de auditoria deveria pontuar como um dos fatores importantes ter os indicadores assistenciais dar transparência aos indicadores assistenciais então eu queria trazer essa reflexão para vocês dizer também que no meu ponto de vista existe um gap de conhecimento um gap cognitivo né eu de novo tive a oportunidade de entender o que que é a qualidade de segurança né a maioria dos líderes das organizações não como é uma agenda difícil né você vai para uma reunião para alguém explicar que houve um evento que o paciente foi a óbito que poderia ter sido evitado e aí tu fica sempre pensando mas como é que isso pode acontecer lembro de uma palestra no Einstein onde o Einstein pioneiro publicou seus eventos adversos e alguém perguntou mas isso acontece no Einstein e a resposta foi acontece em todos os hospitais a diferença é que no Einstein nós sabemos para trabalhar para não acontecer um próximo poder dar para a sociedade a transparência em tudo isso e o atributo eu entendo que tem que cuidar para não gerar uma remuneração e um marketing de quem trabalha com qualidade de segurança porque o que vai acontecer é a subnotificação o uso da qualidade de segurança como marketing né e não o verdadeiro propósito da proteção dos pacientes então eu diria para vocês se perguntassem para mim se eu fosse o ministro da saúde eu criaria um programa no Brasil em que em cinco anos todos os hospitais seriam acreditados todos teriam um núcleo de qualidade de segurança todos fariam reporte dos eventos eu criaria uma agência reguladora que trabalharia de forma ética e profissional nesses eventos não na visão punitiva que normalmente se trabalha e eu criaria linhas de fomento para aqueles hospitais que tivessem os atributos de qualidade de segurança viessem a ter uma remuneração diferenciada mas como a maioria dos hospitais brasileiros não tem dinheiro para trabalhar no básico teria que ter uma linha de fomento para poder investir nesses hospitais é muito interessante o hospital pede para nos ajudá-los na acreditação nos voluntários aí você diz para ele que ele tem que mudar a porta do banheiro para abrir para fora porque se tiver alguém que cair dentro do banheiro ele não tem dinheiro para mexer na porta do banheiro então nós estamos aqui discutindo e aí o manual das acreditadoras fala assim o hospital possui planejamento estratégico gente os caras não conseguem pagar a luz não pagam imposto e nós estamos exigindo que eles tenham um planejamento estratégico então acho que a gente tinha que pensar como simplificar e para terminar uma fala de um técnico de enfermagem do Sírio Libanês que disse para mim como diretor executivo do Sírio Libanês senhor Torelli nós temos a acreditação da Joint Commission a acreditação canadense ISO não sei o que programa da experiência do paciente cada um tem um manual diferente e cada um tem requisitos diferentes eu tenho que fazer tudo isso ainda tem que cuidar do doente será que não dá para você simplificar essa linguagem para que eu técnico de enfermagem possa saber o que eu tenho que fazer para cuidar bem do doente então acho que são reflexões importantes que a gente tem que debater eu acho que a gente está muito atrasado a gente está falando em instituições que conseguem criar modelos de remuneração baseado em valor só que eu também brinco o pessoal fala no metaverso nós somos o metaverso porque nós vivemos numa realidade que não existe a realidade do sistema de saúde brasileiro gente é muito diferente e o que eles precisam é que a gente seja um pouco mais humilde e transmitir conhecimento para eles para que eles possam fazer uma revolução com os recursos que eles têm competente é o gestor da Santa Casa que gerencia um hospital entrega com dinheiro do orçamento que ele tem os hospitais aqui do eixo da Paulista com a receita que nós temos eu duvido que nós executivos daqui faríamos o que esse pessoal faz na Santa Casa no interior para entregar a saúde que eles estão entregando então nós temos que cuidar para não ir lá ensinar eles eles é que tem que nos ensinar eficiência e nós temos que transmitir conhecimento para eles que nós temos pela oportunidade de ter chegado nas nossas instituições então viver num país desigual você tem a obrigação de retribuir o privilégio que você tem eu acho que a gente tem que fazer uma revolução na área de segurança do paciente mas eu acho que essa revolução ela tem que começar por democratizar conhecimento muitas pessoas a gente não sabe as questões básicas do que estão sendo tratados e somente 6% dos hospitais do Brasil possuem algum nível de acreditação então a coisa é bem pior do que a gente imagina mas a gente tem uma super oportunidade para trabalhar juntos para poder mudar a realidade do nosso prazer agradeço e estou à disposição para respostas e perguntas muito obrigada Torelli tem aqui um comentário da Juliane dizendo Torelli está dando um show sempre um prazer e uma honra ouvi-lo eu queria dizer que tu já tem a indicação Torelli para o Ministério da Saúde nós já estamos fazendo agora uma carta aqui da Santa Casa com indicações dizer que a gente vai passar na sequência também mas acho que por mais ativistas de qualidade de segurança eu também me sinto nessa cadeira às vezes de diretoria de operações com uma responsabilidade de levar isso e fazer com que o CEO e os pares entendam a importância disso para mim ficam aqui três pontos para a gente também apimentar nessa discussão que é a questão da transparência e da métrica dos indicadores publicidade nisso as pessoas poderem saber para onde elas vão baseado em resultados e com métricas semelhantes eu gostaria muito de saber se eu precisava de uma cirurgia cardíaca para onde eu vou mas com uma medida que tenha sido publicada e com adequado rigor metodológico depois a questão da diferença entre os nossos prestadores realmente o Brasil é um país completamente diverso e cheio de inequidades e por fim eu poderia deixar essa brasa para o meu assado falando da atenção primária e saúde como coordenadora do cuidado realmente não tem como a gente fazer uma atenção terciária se lá na primária a gente está falhando vamos passar então doutor Alfredo por favor a palavra é toda sua vamos fazer uma apresentação agora antes do nosso debate final nós já ouvimos do ponto de vista de gestão do ponto de vista de assistência e como é que fica essa questão do financiamento por favor poxa muito obrigado aí Salvador bacana estarmos nesse evento comemorando os 10 anos do programa nacional de qualidade do paciente de segurança e qualidade do paciente e assim depois que o Torelli e a Elaine colocaram pontos chaves como transparência esse defor que o Torelli falou em termos de que seria uma acreditação que a gente vê tantos sistemas e tantos aparelhos que acaba confundindo mais do que levando a soluções quando a gente pensa em fome financiamento eu acho que a gente fomentar o financiamento a gente primeiramente inicialmente devia pensar como parar de perder dinheiro a gente sabe que os quatro principais geradores de custos evitados em saúde fraude que aí está em toda esquina do Brasil todo mundo falando sobre a questão da corrupção e isso perpassa todos os estratos sociais tanto o pessoal da saúde como da população em geral o erro que esse é o motivo da Sobrasp que é a segurança do paciente o abuso e o desperdício na verdade o que a literatura mostra é que há uma sobreposição desses quatro principais geradores o que se chama de Costs Overlap então assim qual é o tamanho desse problema quais são as evidências que a gente tem e como é que a gente pode eliminar e atuar no dia a dia por exemplo no desperdício do setor então para a gente falar primeiro em fomento a gente tem que inicialmente falar como parar de perder dinheiro tem dois dados que são assim duas constatações importantíssimas embora tenham números diferentes mas que ilustram bastante essa questão primeiro que o sistema de saúde brasileiro desperdiça aproximadamente 53% do seu custo assistencial eu posso até fornecer os dados bibliográficos desse levantamento dados da própria Fena Saúde aponta que 30% do que se investe em saúde no Brasil é desperdiçado e a gente pensa poxa isso é exclusividade do Brasil esse desperdício isso acontece só aqui não não para vocês terem uma ideia o sistema de saúde americano eu na minha juventude sempre quis ir para os Estados Unidos fazer residência médica influenciado pela cultura do cinema e das séries televisivas tive a oportunidade de ficar um tempo lá e pude observar que o sistema de saúde deles não é essa coisa toda que a gente vê daqui você para ter uma ideia o desperdício nos Estados Unidos chega a mais ou menos dois trilhões de dólares isso equivale a mais ou menos dois e meio por cento do PIB americano é coisa para mim muita coisa então tudo que não agregar valor para um cliente ou paciente é considerado desperdício em resumo a gente pode fazer muito mais e melhor com o mesmo que a gente tem isso a gente está falando em grandes números Gisele são números assim enormes quando você fala em eliminar desperdício você fala em alguns milhares de consultas em alguns milhões de reais são números bastante significativos o próprio SUS apesar do subfinanciamento dele mesmo em relação às operadoras do plano de saúde os planos de saúde que voltaram a ter gastos nos níveis antes da pandemia é muito possível entregar mais acesso com o recurso que já tem disponível então o caminho para a sustentabilidade econômica do sistema passa por mudar o modelo gerencial atual modelo paradigma o gerencial atual que é controle e restrição do acesso para entrega de valor em saúde isso é um tema assim que está na ordem do dia e tem muitas pessoas mergulhando se dedicando a esse tema então primeiro como fomentar primeiro parar de perder fechar o vazamento fechar o desperdício isso já daria um debate para um dia inteiro para ver todos os níveis de desperdício em segundo lugar a gente vai então para o fomento o fomento propriamente dito por exemplo eventos como esse hoje aqui eles são importantes eu vou usar um termo que eu não gosto muito mas que tem sido bastante utilizado para evangelizar sobre essas questões relativas à segurança do paciente o Torelli falou que não imaginou como que isso aconteceria né nos hospitais a pessoa se interna e ela sai com um problema acaba até morrendo da internação isso acontece desde sempre e vai continuar acontecendo como a gente pode minimizar esse impacto então na realidade o que a gente precisa é exigir que esses modelos devem exigir trabalhar com três coisas principais que é prevenção promoção e desfecho tem que ter uma visão de prevenção promoção e desfecho e aí entra uma questão que tem a ver com a formação do profissional de saúde o profissional de saúde ele se forma ainda no modelo flexineriano que é do início do século passado ele estuda doenças é um modelo reativo um modelo de saúde e doença ele não é proativo ele não trabalha prevenção e promoção ele forma eu tenho um filho agora fazendo faculdade de medicina e é impressionante uma faculdade muito bem avaliada mas é de estudar as doenças hoje parece que essas instituições de ensino precisam estar concentrâneas com o momento em que hoje já tem HD a pessoa não precisa ficar gravando na sua cabeça todos os tipos de doença o modelo assistencial tem que ser proativo de prevenção e promoção o médico na atualidade ele é muito mais um agregador de dados em saúde todo mundo pensa que saúde acontece só no hospital ou saúde acontece só numa consulta médica na verdade os outros 364 dias do ano além da consulta hoje com a internet das coisas os vestíveis e a monitoração dos dados em saúde é possível você visualizar o paciente como um filme e não como uma fotografia que é como ocorre numa consulta médica todo mundo reclama tem um colega que agora é diretor do INCA aqui no Rio e ele chefiava os residentes e dizia o residente hoje não encosta no paciente ele só pede exames mesmo que encostasse tem trabalhos que mostram que exame físico anamnese e exames complementares ele alcança apenas 10% da avaliação em saúde então isso é um dado assim que já é uma situação da gente ficar preocupado 10% hoje você tem informações com os vestíveis ao longo do ano inteiro dentro exatamente de um modelo vamos dizer assim um pouco mais sofisticado e lembrando também que a arquitetura do sistema hoje em que 85% tem resolução na atenção primária 10% na atenção secundária apenas 5% na atenção terciária que é hospitalar e quando se discute saúde se discute hospital hospital tem uma resolutividade de 5% é 5% a resolutividade do hospital mas o hospital dá visibilidade hospital dá voto e saúde não é só hospital saúde são os determinantes sociais da saúde que são responsáveis por 90% da situação de saúde do indivíduo como é que ele dorme como é que ele se alimenta se ele se exercita enfim e o que que já existe hoje que a gente já se depara por exemplo na saúde suplementar você tem as RN 498 e 499 que premiam usuários em práticas de prevenção você tem a RN 405 que é do Qualis da NS que qualifica os prestadores e a RN 507 da acreditação das operadoras até que eu tive oportunidade de empreender numa empresa que eu saí recentemente que era certificadora acreditadora de planos de saúde certificada pelo Inmetro e pela ANS e as próprias orientações do Programa Nacional de Segurança do Paciente então já existe assim um monte de recursos institucionais de políticas como bem lembrou a Elaine o programa precisa transformar numa política então assim o que não falta é regulação o que não falta é legislação eu queria deixar aqui uma questão até para o Torelli que eu sei que a formação dele é em economia talvez ele possa me dar uma luz quanto a isso quando você fala por exemplo que qualidade e segurança elevam os custos como é que fica aquele trabalho inicial do Juram na década de 50 e 60 sobre os custos da não qualidade naquele livro seminal dele em que coloca a melhoria de qualidade como uma prioridade do gestor então assim é uma incoerência entre o que o Juram falou que é o custo da não qualidade e você pensar que qualidade e segurança elevam o custo há uma incoerência entre essas duas informações e basicamente para finalizar a questão da cultura a gente está falando de uma mudança de cultura e mudança de cultura não é manobra de jet ski mudança de cultura é manobra de navio é uma manobra que você começa a mexer aqui para depois de algum tempo o navio começar a mudar de roda e esse trabalho da cultura deve ser um trabalho de cima para baixo fazendo com que o operacional sem se desmobilizar fique alinhando as expectativas em relação ao que deve ser em relação à realidade tem um gap muito grande os dois panelistas aí falaram do tempo dele assim estou com 45 anos de graduado trabalhei 30 anos na assistência e os últimos 10 anos empreendendo e na área de educação e saúde e eu sei eu vim assim do chão de fábrica mesmo o operacional e quando falava em qualidade lá no sistema que nós começamos a implantar no início dos anos 2000 a gente sempre ouve e lá vem aquele chato da qualidade lá vem aquele chato da acreditação como se fosse não uma uma ferramenta para alavancar e para melhorar a qualidade e a segurança assistencial basicamente é isso gostaria também de falar da agenda SG eu acho que não cabe espaço estou estourando meu tempo aqui queria agradecer e me coloco aí à disposição para perguntas e comentários obrigado obrigada doutor Alfredo acho que agora a gente já tem vários pontos de discussão em aberto questão de fechar a torneira conter um pouco essa questão do desperdício e diria que até não é conter um pouco é conter muito do desperdício identificar o desperdício questão da formação sem sombra de dúvida eu dou aula na graduação aqui na universidade há 15 anos e a gente vê que realmente os alunos saem despreparados recentemente eles começaram a ter alguma aula de gestão de qualidade de segurança eu não tive isso na graduação uma falha uma lacuna muito grande a gente não ter esse contato e em relação a questão das equipes estratégicas de saúde da família a gente tem um gap gigantesco mais de 40 mil equipes de saúde da família no Brasil e pouco mais de 10 mil médicos formados com isso a resolubilidade de 85% ela é na verdade uma teoria que a Bárbara Starfield e que os estudos mostram que é capaz de mas enquanto a gente não tiver profissional formado e com formação adequada na ponta a gente não chega nesses 85% e os alunos seguem estudando aí naquele 5% do hospital mas enfim vamos começar esse debate antes de passar a questão que a gente tem aqui da Erika da Seguros Unimed eu queria só que o Torelli respondesse a provocação feita pelo Dr. Alfredo então como é que nós vamos então os custos da não qualidade essa pergunta do Dr. Alfredo é boa primeiro a gente tem que entender que os hospitais eles são instituições muito ineficientes muito ineficientes nós que tivemos a formação em gestão hospitalar nós não estudamos algumas disciplinas que a indústria estuda bastante engenharia da produção gestão mapeamento de processos tem várias disciplinas de eficiência que o administrador hospitalar a liderança hospitalar o enfermeiro que virou chefe o médico que virou chefe nunca 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 estudou então falta uma clareza na formação das nossas equipes né e nós temos a a ineficiência muitas vezes o desperdício no modelo de remuneração existente no Brasil que paga o fee for service ele é um estimulador ele ele é um 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 motivador porque quanto mais tu desperdiçar em determinadas áreas melhor remunerado tu vai isso parece que eu tô dizendo ser uma coisa completamente maluca mas este é o modelo né tanto é que vocês tão vendo no Fantástico semana passada as fraudes né então primeiro assim nós somos ineficientes nós temos um custo de não qualidade dentro do processo que ele tem que ser eliminado mas nós temos que mudar radicalmente por exemplo um hospital numa região talvez ele deve ser parte da remuneração por quanto ele trabalha em programas de promoção e prevenção à saúde não só quantos pacientes ele atende no pronto-socorro se nós não mudar o drive do processo remuneratório o hospital que vai trabalhar pra ter o doente na UTI depois que ele tem alta da UTI ninguém acompanha pra saber se ele voltou pro posto de atenção primária se ele tá sendo acompanhado ou não e aí quando você traz eu trouxe o exemplo do dispositivo de agulha e seringa dispositivo de segurança pra evitar acidente punctório ele é incorporado como um custo adicional quando na verdade nós não avaliamos na profundidade o custo daquele profissional que ficou afastado o custo daquele profissional que acabou não trabalhando o impacto disso na instituição então é totalmente procedente a fala do professor Alfredo mas a gente tem que ter uma clareza nós somos organizações ineficientes eu sou fundador e membro do conselho de uma health tech que apoia hospitais em negociação de processo de compra em média nós compramos 17% a mais o que nós jogamos fora na compra é 17% o que a gente joga fora na não pertinência é mais tanto o que você joga fora na ineficiência a boa notícia é que a saúde suplementar e o sistema único de saúde e financiamento chegou no colapso da sustentabilidade então agora ser eficiente não é mais uma opção quem não for eficiente vai desaparecer ou vai viver a margem do resultado então toda ineficiência nesse momento é a nossa grande oportunidade para que a gente possa sair da situação que nós estamos e todo mundo tem razão nessa conversa por quê? porque o incentivo não está na direção certa passa a remunerar com base em padrões de qualidade de segurança promoção e indicadores de saúde talvez você mude um pouquinho as próprias operadoras a gente questiona por que não tem planos de atenção não estimulam planos de atenção primária porque aquela pessoa ela troca de operadora a cada três anos então você vai investir o benefício e vai ser para o outro porque a gente não tem uma visão de estado na saúde a gente tem a visão assim como é que a gente resolve o problema hoje e a gente acaba não resolvendo o problema nunca e chegamos repito no colapso da sustentabilidade do sistema de saúde brasileira está nos jornais não preciso dizer para vocês é só olharem tanto na saúde privada quanto na saúde pública Perelli pegando esse gancho aí da questão do colapso do sistema e que a gente vê que muito está se falando em value-based health care e eu sou uma das pessoas que honestamente acredito numa mudança e venho estudando a equação e a adaptação da equação do Porter lá de trás de 2006 para que a gente possa entregar um melhor desfecho um desfecho que realmente importa para o paciente mas a um custo efetivo ao longo de uma jornada mas o que a gente vê muito no dia a dia é que a gente fala todo mundo diz que quer fazer a mesma coisa mas quando efetivamente vai todo mundo para a mesa e a gente senta numa discussão ninguém quer perder e aí essa discussão ela fica acirrada e muitas vezes nós não temos nenhum case nós temos pouquíssimos aqui no Brasil que deram certo porque você precisa envolver o operador a saúde suplementar precisa envolver a indústria farmacêutica quem o médico que é o principal agente disso que entende que o modelo de V4Service está ok para ele indicar uma cirurgia de coluna ou uma bariátrica quando é por volume é positivo então a gente tem vários atores envolvidos quando eles sentam a gente não consegue chegar a um denominador comum dentro dessa linha vocês enxergam alguma alternativa DRG por exemplo a gente sabe que o Salvador fez um grande esforço quando esteve aqui no Sul e ficou muito personificada era a pessoa do Salvador que levou esse projeto adiante vocês enxergam isso Elane o SUS é capaz de absorver isso tem um custo para implementar DRG tem um trabalho tem uma mão de obra como é que vocês veem isso bom primeiro que de fato essa direção acho que o doutor Fernando colocou isso muito claro essa direção ela é muito ruim para todos nós estimular essa produção que não é uma produção muitas vezes consciente é muito mais para enfim ineficiente e não pertinente o que é pior mas pensando em DRG que já foi inclusive algo discutido lá no Ministério da Saúde já foi algo discutido como modelo até na época a gente também discutiu na EBSER mas eu acho que uma das coisas que a gente precisa fazer o quanto antes é melhorar e aí eu venho lá puxo um pouquinho da fala do doutor Alfredo para falar sobre a formação porque nós brasileiros também não documentamos bem nós não fazemos um prontuário bem feito e isso atrapalha muito o pagamento e até o enquadramento desses pacientes em cada faixa de doença e acompanhamento e tudo mais para que a gente possa comparar para que a gente possa remunerar para que possa definir quais são esses indicadores que nós vamos acompanhar então mais uma vez parece que a gente está aqui viajando falando de coisas mas essas coisas elas têm que confluir quando eu falo numa política eu não falo em mais um papel que vai lá para a gente citar a lei e tudo mais eu falo justamente dessa de nortear por exemplo já está no Conselho Nacional de Saúde o que é que um formando um formando na área da saúde deve saber de segurança do paciente deve saber de documentação deve saber já está posto já está posto para todos os cursos de saúde quais são os planos desses cursos de saúde junto ao Ministério da Educação mas o que a gente tem que fazer é fazer as coisas confluírem é ter programas de incentivo por exemplo a preenchimento de prontuário é ter formação para que as pessoas entendam o quanto isso é importante quem já foi lá para a beira de leito fazer investigação de evento adverso ver que inclusive essas informações somem do prontuário então você não consegue nem mensurar o quanto houve de desperdício naquele momento isso sem falar das questões éticas então eu entendo que esses modelos todos eles têm que vir com toda essa incentivo por exemplo que a gente já falou tanto de cartão único de ter uma identificação única porque é isso quem consegue hoje ser mais eficiente é quem tem uma verticalização para poder conseguir todos os dados do paciente porque ele não vai pedir mais os 60 exames porque ele fez essa semana e eu não preciso pedir de novo outras questões que parecem até absurdas mas é você impedir que a pessoa siga adiante e faça o pedido de um novo de um novo exame só porque ele está aprendendo no hospital universitário por exemplo isso acontece muito de pedir vários porque não na clínica tal pediu mas na onco pediu clínica mas na onco cirúrgica não então eu aprendo a pedir aqui também então todas essas questões culturais precisam acontecer para que a gente implante um modelo desse porque porque esses modelos falharam porque a gente não tem documentação suficiente nós não temos um modelo inclusive de documentação de saúde aqui no país que é aquilo que a gente estava falando antes né e que você tocou muito bem que é quando a gente fala doutora Gisele da padronização das informações em todo o país para que a gente possa se comparar para que a gente tenha a mesma métrica né então enfim trago aqui não que a gente não deva avançar no sentido de fazer a gente precisa desses modelos mesmo que você trouxe ter melhores exemplos trazer incentivar mas a gente precisa avançar nessas questões básicas né que é quando a gente traz essa agenda de sustentabilidade e de documentação enfim e por fim só para eu colocar mais uma coisinha que eu fui ouvindo aí e que o doutor Alfredo falou sobre ESG eu estou até eu voltei para a cadeira de aluna estou com um monte de orientando de mestrado doutorado mas eu estou fazendo a pós-graduação em ESG justamente porque isso faz todo sentido a gente trazer essa pauta para a saúde e faz sentido a gente trabalhar que esses as documentações a sustentabilidade a responsabilidade social com esses pacientes aqueles pacientes da foto lá do início da história do doutor Torelli não saiam das fotos e que a gente possa de fato fazer girar a nossa roda econômica inclusive quando a gente fala de tirar arrimos de família pessoas que produzem economicamente no país então pessoas com idade produtiva isso tem que ser algo de estado sim porque a pessoa que tem um evento adverso e vai para a previdência social ela se torna um custo ainda maior para o estado e são coisas que ninguém toca no assunto ainda não vi nenhuma discussão dessa quando a gente fala de política inclusive econômica do país então de fato a gente tem muito a avançar eu queria complementar Gisele só dando exemplo prático nós implementamos como operadora aqui no hospital um programa chamado idoso bem cuidado paciente cardiopata de maior idade ele tem várias comorbidades ele passa por vários serviços e hoje nós somos remunerados para essa operadora para fazer o cuidado deste idoso ativo com consultas regulares com monitoramento da hipertensão com monitoramento da diabética com monitoramento da medicação e também com atendimento hospitalar o resultado dos indicadores de saúde é fantástico e os resultados de indicadores econômicos é fantástico também porque é óbvio eu não estou sendo nenhum brilhante para dizer isso eu só estou dizendo que essa operadora nós já temos 100 pacientes sendo monitorados e com esse tipo de resultado nós implantamos no hospital o cuidado dos nossos trabalhadores com a Seguros Unimed e nós estamos conseguindo melhorar os indicadores de rastreio promoção e prevenção e reduzir o custo per capita do plano de saúde sendo que o OH-COR é um dos poucos hospitais aqui de São Paulo que dá para o colaborador e para o seu dependente um plano de saúde que dá acesso ao próprio hospital na acomodação mais bacana que o hospital tem porque muitos hospitais dão plano de enfermaria que não dá acesso ao próprio hospital então esse é um esse é um segundo exemplo e o terceiro exemplo são pacotes gerenciados eu uma vez quando eu estava no Moins a gente fez uma visita a Johns Hopkins e eu perguntei para eles como é que vocês fazem pacotes com corpo clínico né porque um tem má prática o outro tem má prática eles disseram o seguinte nós mapeamos dez equipes identificamos as três que tem o melhor custo de efetividade desfecho versus o gasto e essas três são indicadas para o Medicare Medicaid e para os planos gerenciados e as que quiserem ser indicadas tem que ter uma prática clínica e custo adequado em relação aos demais né nos três casos que eu estou dando exemplo para vocês a gente mudou o processo médico assistencial baseada no direcionador de remuneração e o resultado a gente sabe qual que vai dar né o que nós temos que ter mais casos concretos sendo implementados para começar a serem divulgados para servirem de referências para as operadoras dos hospitais para a gente fazer uma mudança da da sustentabilidade do sistema de saúde baseado na doença para o sistema de saúde baseado na saúde a rede Sara Kubitschek em Brasília tem entre seus valores uma frase muito bacana né que a rede trabalha com acidente com recuperação com reabilitação né é viver viver da saúde viver não sobreviver da doença e buscar um dia a utopia de viver da saúde é um dos valores da rede Sara Kubitschek em Brasília e é isso que a gente tem que fazer criar modelos onde a gente ganha o nosso salário quem paga o nosso salário sejam programas que deixam as pessoas com saúde hoje o salário de quem trabalha no hospital é pago pela doença perfeito é isso aí a gente tem que ter escalabilidade desses projetos né tem um projeto focado para o idoso nós estamos concorrendo ao prêmio de geração de valor em saúde agora do centro europeu com o case da síndrome metabólica houve muita resistência no início principalmente por parte da equipe médica dizendo como que eu vou me adequar a esse teu protocolo o paciente tem que ficar dois anos em acompanhamento clínico e com endocrinologista antes de poder se submeter ao procedimento de cirurgia bariátrica se eu vivo de cirurgia bariátrica né se essa é a minha fonte maior e aí o que nós colocamos foi muito claro foi daqui a pouco a operadora vai escolher quem ela quer e quem ela não quer e quais são os desfechos que ela quer ou não então é melhor nós proativamente fazermos esse modelo e drenarmos volume de operadoras para nós e isso aconteceu foi uma parceria e uma colaboração também com a indústria farmacêutica no risk sharing e deu super certo hoje a gente conseguiu inclusive novos médicos credenciados para fazer cirurgia bariátrica aqui porque o volume aumentou das bariátricas e não diminuiu ao contrário do que eles imaginavam diminuir o número de cirurgia dos que não precisavam fazer mas aumentou os que precisavam efetivamente estar no lugar certo então acho que é isso mesmo escalabilidade eu queria fazer um comentário aqui Gisele é interessante quando eu falei em todas essas questões serem potencializadas e transparentes e eu usei o termo evangelizar sobre essas questões é porque a gente precisa o que a gente vê hoje e isso aconteceu muito durante a década inicial dos anos 2000 a gente sair de um ambiente de ideias para um ambiente de entrega eu me lembro que na década de 90 tinha uma propaganda de um banco o banco até eu acho que depois desapareceu aí do mapa o nome do banco a propaganda era gente que faz o Nisago Anans que é um publicitário bem conhecido ele fala muito em fazedoria então eu acho que assim a maior dificuldade hoje é no âmbito do pensar e realizar então eu acho que é dificuldade de você realizar eu acho que pode começar pequeno e se ampliando e depois aplicar essa terminologia técnica como bem apontou aí o Fernando sobre a fala do enfermeiro lá que são tantas terminologias complicadas não é então isso é uma mudança de mentalidade é uma mudança é o termo que está na moda agora não é bem traduzido em inglês é mindset não é e essa mudança de cultura a cultura das ideias ideias hoje é com a moda todo mundo tem muitas ideias nessa febre de startups o que não falta são soluções procurando problemas então a gente tem que sair dessa fase de ideias de pensar e realizar e começar mesmo com pequenos projetos e aquilo se ampliando aos poucos no chão de fábrica a gente vê que o envolvimento o engajamento da operação se dá muito por conta de você falar aquela linguagem ali depois você vem com os termos técnicos não é essa observação que eu gostaria de fazer excelente observação é isso aí né walking around porque não descer para ouvir a gente fica na cadeira lá em cima eu provoco muito as lideranças aqui a descerem a irem a beira leito acho que a gente tem que enxergar o que está acontecendo lá na ponta e a dor da ponta eu vou ter que mudar o nosso assunto aqui a conversa está boa mas eu tenho uma pergunta que é realmente para os especialistas que veio da Érica da Seguros Unimed ela pergunta o que os participantes acham do projeto CIOSP do sistema de indicadores hospitalares qual é a opinião de vocês aí eu posso dizer para vocês eu participo de um projeto na ANAP que é o CINHA também é um projeto de indicadores e eu acho que nós nós vamos avançar muito nisso nós vamos avançar na compartilhamento de indicadores na auditoria da apuração desses indicadores hoje os indicadores são todos autodeclaráveis e pode ser que tenham métricas que sejam diferentes se você compara coisas desiguais então nós temos que avançar na ficha do indicador na forma de apurar o indicador na transparência do indicador no uso do indicador então esse projeto como o do Senado ANAP eu acho que são projetos extremamente importantes acho que todo mundo tem que ir para uma reunião mostrando a sua performance o comparativo com o benchmark do mercado a sua meta e se você não tem o benchmark do mercado ou os comparativos você não sabe definir a meta nem saber se a sua performance está boa ou não então a gente tem que começar a fazer uma gestão bem focada nesse processo e dar transparência aos indicadores só eu me preocupo porque daqui a pouco você abre o jornal e tem hospitais mostrando seus indicadores versus os indicadores de outros só que lá no dele só atende pacientes de baixa complexidade aí tu compara e parece que você é o melhor hospital do mundo mas você não está fazendo a comparação de gravidade e severidade então acho que a ciência de mensuração em saúde não é não é na disciplina de marketing ela tem que ser usada numa outra disciplina que tenha seriedade até para a população poder tomar suas decisões de forma correta acho que a gente está começando a ter coragem de dar transparência para os indicadores e acho que isso vai evoluir bastante e eu sou totalmente favorável lá no Sírio a gente conseguiu com a mesma auditoria que auditava em balanço financeiro auditou os indicadores assistenciais de segurança e no site tinha logo da auditoria porque de novo a gente gasta dinheiro com a auditoria de balanço mas não gasta dinheiro com a auditoria dos indicadores de qualidade de segurança e depois não faz a apuração correta dos nossos resultados eu acho que a ANAP acho que a ANAP tem além do SINHA tem esse projeto todo de mensuração de desfechos com os animais e muitos hospitais têm participado mas aí a gente vai um pouquinho mais além são quem? são os hospitais já reconhecidos que já trabalham é o metaverso é o metaverso é o nosso metaverso é isso aí é isso aí e ainda lá a gente tem a medida mas ainda não tem a publicidade apesar de nós sabermos quem são os colegas isso ainda não está publicado dizendo né Albert Einstein tem sírio mãe moinhos enfim é mas a gente não deveria precisar da ANAP né não a Santa Casa e o H4 poderiam fazer um contrato de parceria e comparar seus indicadores aceita a provocação é mas de novo a gente a gente pensa assim né a gente tem que ir pra pra execução desse processo é isso aí tem que botar na mesa e fazer a transparência Elaine por favor tu ia se falar eu queria compartilhar um pouquinho da minha experiência fazendo a gestão de indicadores nos 40 hospitais universitários nós fizemos todo um trabalho de definir junto com as equipes de qualidade e segurança quais seriam esses indicadores né fizemos um manual que era pra todo mundo então com fichas validadas com diversas reuniões pra que né ficasse pactuado quais seriam os indicadores que a gente ia acompanhar nesses hospitais e fizemos um painel primeiro mesmo dentro de uma rede de uma rede pública inclusive é uma das das primeiras coisas é não vamos não queremos que eu divulgue o nome do nosso hospital então o nosso painel tinha lá os 40 hospitais mas ele só conseguia ver quem era ele e se comparar aos demais né então dentro de uma rede ou seja é pensa que a gente está falando de uma rede entre aspas protegida esse sistema era todo fechado não tinha transparência olha como a cultura mesmo interna a gente teve essa dificuldade é segundo a gente começou a a ver né que havia uma dificuldade enorme de interpretação das fichas que a gente fez vários treinamentos se discutiu e que não havia uma coleta adequada é desses e tampouco né repassar as informações adequadamente então muitos treinamentos são necessários né mas eu vejo muita coisa de bom embora eu não visse muitas muita utilização do dos gestores por daquele painel mas algumas coisas começaram a acontecer por exemplo a gente começou a ver aquele hospital que não tinha controle de infecção porque tinha taxa zero de infecção né a gente começou a ver hospitais que não tinham nenhum problema com cirurgia e aí nós começamos a ter informações pelo menos daquele que não estava medindo e aí trabalhos para que aquilo acontecesse e a gente falou tanto de financiamento de incentivo financeiro mas olha só como que a gente fez com que os dados fossem melhorando ao longo do tempo a gente começou a entregar na reunião dos CEOs né dos diretores dos hospitais uma menção honrosa para aqueles hospitais não que tinham o melhor para não estimular o marketing ou a informação inadequada mas aquele que fazia dentro do prazo aquele que colocava a informação né então eles começaram a falar e a cobrar do pessoal da qualidade olha eu também quero ganhar essa menção honrosa eu também quero que o nosso hospital se destaque dessa forma então há maneiras de fazer também um incentivo uma lista positiva né uma discussão para que a gente comece a ter essas informações né ainda que erradas no início às vezes não bem coletadas mas a gente vai lapidando isso ao longo do tempo e esse benchmark é fundamental mas tem que ter muito esse cuidado de que benchmark estamos falando a gente mesmo logo que a gente lançou o painel que a gente começou a fazer a avaliação nós percebemos que olha peraí nós vamos ter que fazer uma parte para as maternidades não dá para a gente comparar o hospital geral com a maternidade né quem sabe a gente enfim então olha coisas simples parecem óbvias mas a gente fez um programa de de benchmarking com hospitais públicos da França Portugal e Espanha com os CEOs dos hospitais da época tinham vários que não tinham ideia do que era um indicador né eram professores renomados cientistas agora eu sou professora de universidade eu até posso falar mas tranquila mas assim o ego lá em cima mas nenhuma formação para gestão né então teve teve CEO que fez a gente passar uma vergonha dentro do centro cirúrgico lá na França que ele ele confessou que nunca tinha entrado no centro cirúrgico dele que é o que você estava falando doutora Gisele como fazer gestão de um hospital sem entrar nos lugares sem as pessoas conhecerem enfim então acho que a gente trazendo essas e abrindo discussões como essa a gente vai fazendo diferença e vai movendo para frente o nosso país doutor Alfredo por favor eu gostaria de fazer um comentário em cima da fala da Elaine é importante a gente lembrar assim sobre indicadores né indicador a gente sabe que tem assim aquela aquela tria de clássico ele tem que ter relevância histórico e comparatividade quando você fala em benchmarking você fala em uma ferramenta com métodos enfim não é só uma palavra então você fazer o benchmarking refere assim toda uma metodologia assim bastante rigorosa até uma colega engenheira da produção que foi minha sócia tem livro escrito sobre benchmarking e eu já tive a oportunidade de fazer nos serviços de emergência benchmarking no Rio com a cidade de Miami na Flórida e assim outra coisa sobre indicadores indicadores de resultado que são os indicadores mais importantes porque o fato de você começar a criar muitos indicadores isso também é um fator gerador de custos né um indicador custa dinheiro né custa dinheiro monitorar custa dinheiro você avaliar e não deixando de esquecer hoje sobre o principal que é indicadores em relação às partes interessadas né do inglês os stakeholders e é o núcleo central da ESG né então você tem que ter indicadores que atendam todas as partes interessadas porque muitas vezes há um olhar míope da instituição ou do serviço de saúde que cria indicadores específicos de assistência mas que não não tem relevância não tem comparatividade e não atendem a todas as partes interessadas então essa gestão precisa ser tremendamente profissional né precisa ser tremendamente e hoje não se esquecendo que são indicadores das partes interessadas é isso aí é questão de mensurarmos o que importa mas em pouca quantidade também exatamente isso senão a gente fica mensurando já que já que e aí isso parece solicitação de aluno na faculdade já que pedi hemograma vou pedir sódio potássio rei creatinina e aí já que a lista fica imensa e a gente não faz nada com o resultado né por favor doutora Freire não exatamente isso assim não usar como uma panaceia tem que ter um critério assim geram custos também e hoje existem palavras da moda hoje é ESG então o que tem de bacana no ESG é você atender os stakeholders as partes interessadas então isso é fundamental então muitas vezes é mais importante você definir pouquíssimos indicadores que atendam a todas as partes interessadas do que você ter muitos indicadores atendendo parcialmente as partes interessantes né e para a gestão isso é tremendamente facilitador né tinha aquele criador do Balance Quarkar que dizia que você podia gerir uma organização no meu tempo tinha aquela ficha da papelaria União que era uma ficha pequenininha que você podia gerir uma organização de grande porte numa ficha que hoje é um terço de uma folha a quatro né você é capaz de gerir com muita qualidade indicadores de resultados precisos poucos e suficientes mas atendendo a todas as partes interessadas queria deixar esse registro aqui que é muito importante Gisele só para complementar o professor Alfredo gerir uma empresa hoje é pilotar um avião você tem que ter um painel onde tem ali o que você vai olhar para tomar decisão agora se você precisar entrar no BI quando alguém chega para mim e diz isso aí está no BI é só tu entrar no BI eu digo eu não vou entrar no BI nunca eu preciso que o BI me traga as informações que eu preciso para gerir a organização e aqui no hospital tem um sisteminha que todos os indicadores importantes estão no sistema e quando eles não performam o gestor tem que fazer análise e ao terminar a análise eu recebo um e-mail com a análise dele porque muitas pessoas fazem análise e ninguém nem lê a análise né eu recebo e eu tenho que comentar a análise desse gestor para saber como eu posso ajudá-lo para melhorar a performance e tem uma questão gente que é fundamental a Elaine colocou bem essa questão do gestor que não sabia o que era o indicador existe um gap cognitivo do que nós estamos falando com a maioria dos profissionais que tem cargos de liderança e a gente não entendeu isso a gente fala para ele ele não quer dizer que não entendeu ele não entende a gente continua falando para ele e o resultado é muito ruim e aí tu põe a culpa nele não é você que não entendeu que ele não sabia e que a sua forma de ensiná-lo a sua forma de trabalhar o conhecimento tem que mudar então a gente tem que efetivamente olhar para a educação executiva de um jeito diferente não adianta você numa relação de poder líder e subordinado você perguntar entendeu ele vai dizer que sim e não entendeu absolutamente nada então tem aí uma revolução dos modelos de aprendizado para os executivos para que efetivamente eles possam saber estarem preparados eu brinco né todo mundo um dia vai ser convidado para uma reunião com o senhor ou com o presidente poucos vão ser convidados na segunda vez porque eles não conseguem conversar parece que falam de alertos totalmente diferentes então a gente tem que equalizar isso e investir na educação eu queria aproveitar aqui Torelli da sua presença e falar primeiro que é uma grande satisfação uma grande honra estar aqui com você foi indicado como uma das pessoas das 100 mais importantes personalidades na saúde queria deixar registrado para quem não sabe disso aqui e esse teu trabalho com voluntariado é importantíssimo essa sua dedicação ao social um Brasil tão triste que a gente vive um Brasil de Ipanema da Paulista e um Brasil da Maré e lá da comunidade XY então esse teu trabalho com voluntariado é um trabalho importantíssimo assim quiser ser replicado por todo o Brasil e isso que você acabou de falar é impressionante como não existe um 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 defô vou usar esse termo um nível mínimo de aceitação para um gestor de unidade de saúde os próprios médicos eles não se preparam para para a gestão hoje mais do que antes mas queria deixar isso aqui registrado e parabenizar por esse teu trabalho em voluntários da saúde Fernando obrigado professor e dizer que desde que eu comecei esse projeto hoje tem mais de 600 pessoas fazendo parte o aprendizado que você tem de pessoas que estão na ponta em hospitais do sistema único de saúde que são verdadeiros guerreiros aquilo que eu disse eu cheguei a duas conclusões primeiro que eles são mais competentes do que eu porque eu talvez com o dinheiro que eles têm não ia fazer o que eles fazem e segundo que eu vivo no metaverso não sei porque o pessoal gasta tanto tempo falando tem que porque nós já somos o metaverso nós vivemos num país totalmente desigual eu assisti uma palestra de um dirigente da central única das favelas o maior estado brasileiro são as favelas do Brasil o dia que elas se organizarem esse país vai ser diferente e a elite não faz nada para diminuir a desigualdade e São Paulo a diferença da média média de óbito da população por bairro é de 40% no bairro mais rico a média de idade do óbito é mais de 80 anos e no extremo sul aqui de São Paulo é 56 anos acidente de moto acidente de carro criminalidade não acesso a serviços de saúde então a média de óbito de um bairro da cidade mais rica do Brasil é a expectativa de vida em 1964 64 no Brasil e a gente não sabe quem estão assaltando a gente quando a gente sai e a gente vai achar que vai resolver isso botando mais polícia na rua não vai essa iniquidade é absurda vou conectar isso na nossa próxima pergunta mas antes quero pedir desculpa é Eric e não é Erica e isso foi culpa do doutor Salvador que me mandou no inbox aqui a pergunta então Eric espero que você tenha aproveitado a resposta a gente tem uma conexão com isso que estava sendo dito agora que é a pergunta feita pela Leodiné que diz como implementar segurança do paciente em hospitais públicos quando chegarão a nível do sul e sudeste do Brasil e quando Torelli fala isso dessa discrepância de resultados de dados dentro de um mesmo estado a gente fica se questionando e dentro desse Brasil continental então acho que a gente podia começar pelo doutor Alfredo e fazer o inverso aqui então como implementar segurança nos hospitais públicos deixa eu voltar minha imagem aqui desculpe no hospital público no Brasil você inicialmente eu fui médico do corpo de bombeiros então gosto de usar essa terminologia a gente apaga incêndios e tinha uma colega e a tese doutorado dela era na área da qualidade e que ela dizia na época em que a Joint Commission começou o trabalho no final dos anos 90 início dos anos 2000 e que a organização Panamericana de Saúde tinha um programa já da qualidade ela dizia o seguinte o pessoal da Joint Commission está falando em melhoria de processos mas como que a gente vai falar em melhoria de processo se a gente ainda não saiu da estrutura né então o nosso problema aqui é um problema estrutural eu assim dizer como implementar a segurança do paciente em hospitais públicos eu iniciaria pelas dez metas internacionais da Organização Mundial de Saúde de Segurança do Paciente até tive oportunidade de conversar com o Vitor querido Vitor Grabois presidente da Sobraspe aliás queria convidar se tiverem médicos aqui na audiência que se associem a Sobraspe o trabalho de todos é muito importante o trabalho da Sobraspe é importantíssimo conversando exatamente sobre isso Vitor nós eu fui da segunda turma lá da Joint Commission na acreditação em 2001 né foi lá o meu início dos estudos sobre os requisitos de acreditação hospitalar e depois ajudei na validação do documento de acreditação pré-hospitalar é por que não você dentro daquela daquela daquele pensamento elegante econômico de você ter poucos indicadores mais suficientes e efetivos por que não procurar atender as dez metas internacionais de segurança do paciente essas metas internacionais de segurança do paciente elas estavam na antiga resolução 277 e hoje a 507 de acreditação de operadoras de planos de saúde como que ela a operadora estimulasse os seus prestadores hospitalares a atender a essas metas de segurança do paciente é uma coisa muito difícil mas assim é muito mais simples você começar com pensando em estrutura e pensando num projeto pequeno e olha que as dez metas internacionais se você pegar e compilar elas aparentemente são de uma simplicidade muito grande mas são muitas vezes de difícil implementação o difícil é você implantar e implementar e depois seguir mas eu começaria por aí eu começaria atendendo aos requisitos da organização mundial de saúde nas dez metas de segurança do paciente que eu não sei como a Elaine enxergaria isso que é uma acadêmica no assunto não é? Elaine por favor estrutura processo resultado né dona Bedion vamos lá eu sou suspeita né porque justamente vim implementando qualidade de segurança do paciente em hospitais públicos né é e se a gente pegar um manual da Joint Commission por exemplo grande parte da pontuação do manual é sobre processos né eu sei que pra que a gente siga pros processos a gente precisa estrutura eu vou dar um exemplo eu fui fazer a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei na EBSER foi rodar os hospitais universitários eu tinha uma visão também de um metaverso do SUS tem um metaverso do SUS né eu tava no hospital da USP Ribeirão Preto é um metaverso do SUS né então eu tinha essa visão e imaginando que a rede EBSER hospitais universitários federais também tinha esse mesmo padrão pra cima quando eu chego no primeiro hospital que eu visitei inclusive o hospital que eu nasci nesse hospital não tinha pia na enfermaria como falar de higiene das mãos que é uma das metas de segurança então claro que estrutura é primordial né nós estamos falando de um elevador que entra o resíduo e entra o paciente nós estamos falando de N coisas né que a central de material de esterilização que não funciona direito enfim tem um monte de coisa que precisa de estrutura mas se a gente for olhar boa parte são processos então como a gente começou a focar Leudineia primeiro nos padrões mínimos olhar o que seria básico de processos o que que eu posso por exemplo fazer dupla checagem dupla checagem é muito mais uma relação de processo do que uma relação de estrutura então o que que a gente focou principalmente claro a gente colocou o que era preciso para a gestão para melhorar determinados processos por exemplo como a identificação do paciente eu fiquei muito feliz porque ano passado eu voltei ao HC de Ribeirão como acompanhante de paciente e quando eu cheguei lá vários dos processos de lá de 2007 estavam implementados então isso é outra coisa tem que ter paciência para as coisas acontecerem né mas aconteceu toda aquela dificuldade de ter a pulseira que não saísse na água já foi né com código de base e tudo mais aconteceu por quê? porque a instituição entendeu que era importante claro que levou um tempo para conseguir esse investimento agora o que é importante mais do que isso naquela época a gente instituiu checagem né minimamente você conferir o RG do paciente se é ele que deve entrar no centro cirúrgico naquele momento se ele é o João da Silva e o outro é o João de Souza né então são questões pequenas que parecem pequenas mas que fazem muita diferença lá na frente então eu começaria como eu comecei em 41 hospitais públicos pelo que você pode mudar de processo claro batalhando sempre pela estrutura mas tentando motivar pelo processo obrigada Elayne vamos nos encaminhando para o final né tá boa discussão e a conversa aqui a gente poderia ficar tarde toda e ainda avançar na questão real aí do financiamento né sem que chegássemos talvez a uma conclusão total e absoluta de um tema tão relevante mas assim eu quero agradecer cada um de vocês e pedir começando pelo Torelli uma última mensagem aquela mensagem final para quem está trabalhando e para quem é ativista da qualidade de segurança por onde vamos eu diria para todos que assim não vamos esperar muito pelos outros né se cada um fizer um pouquinho mais a gente vai poder fazer uma revolução quando eu estava no Sírio e a Eta e minha esposa estava na OAS do Sírio a gente tinha um hospital acreditado em nível internacional e cinco hospitais na OAS sem acreditação na hora que tu democratiza conhecimento da oportunidade para as pessoas se desenvolverem e se capacitarem os cinco hospitais foram acreditados já e possuem padrões de qualidade de segurança então vamos vamos eu brinco que a maioria das reuniões que eu vou o responsável nunca veio na reunião porque a culpa é sempre do outro né eu acho que a gente está vivendo uma nova era que é a era da primeira pessoa de singular é o que eu vou fazer não é o que o governo vai me ajudar o que a empresa vai me ajudar o que eu vou fazer diferente o conhecimento que tem aqui nessa sala se nós colocar meia hora por dia serviço do sistema único de saúde e crescendo 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 a gente pode ajudar a transformar a sociedade né então para ser legítimo a gente vai ter que fazer mais porque a gente vive num país que é desigual obrigada Torelli perfeita colocação desigualdade infelizmente doutor Alfredo suas considerações finais agradecer e a honra de participar com tão ilustre é professor Torelli você Gisele e Elaine e essa audiência que está nos aturando até agora aqui né gostaria de falar assim três palavras chaves importantes primeiro fazedoria adorei essa palavra fazer a gente precisa sair dessa commodity de ideias e pensamentos e fazer botar a mão na massa né botar o pé no chão da fábrica a segunda é transparência né quanto mais transparência mais oportunidade de melhoria e a terceira assim especialmente para a minha área de atuação hoje em educação é que a gente precisa com urgência trabalhar em promoção de saúde em prevenção e mensuração dos desfechos então mentalidade na educação transparência e fazedoria para a gente construir um país melhor para que a gente está vivendo excelente excelente triad Elaine por favor eu fiquei aqui pensando quando vocês falaram sobre uma reunião que cada um puxa para um lado e aí ninguém sai com a decisão acho que as pessoas os stakeholders no mercado de saúde tem que entender que de fato está insustentável que foi o doutor Fernando colocou está insustentável nós temos que pensar na sustentabilidade e isso depende de cooperação depende do ganha-ganha para ganha-ganha alguém tem que perder um pouquinho para que as coisas funcionem para que o mercado se sustente então nesse sentido que as pessoas e as instituições e esse metaverso tem que entender colocando aqui essa a transparência esse conhecimento a serviço da população a serviço dos profissionais saúde mais eventos como esse mais curadorias mesmo de projetos que por exemplo nos hospitais públicos para que a gente possa disseminar esse conhecimento é claro que é um desafio enorme mas eu entendo também falando nesses dez anos nós falamos muito das dificuldades porque a gente tem por natureza melhoria contínua o ciclo de damen no nosso no nosso DNA mas nós evoluímos muito já já se fala com mais transparência sobre o assunto já se sabe que é para fazer essa medição mesmo com todas as dificuldades eu estive na agência na Anvisa nos últimos dois anos lá dentro como gerente de farmacovigilância e lá de dentro eu vi todo o trabalho dos servidores da agência que querem mudar também essa visão punitiva das vigilâncias sanitárias locais para uma construção de cultura justa e de melhoria da segurança do paciente então acho que a gente tem muita gente com vontade de fazer e nós podemos colaborar uns com os outros para isso acontecer de fato eu quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui para mim é uma honra estar com vocês três e eu aprendo sempre quando eu estou em um evento como esse muito obrigada muito obrigada Elaine muito obrigada Torelli doutor Alfredo foi sensacional participação em alto o tempo todo aqui a gente teve muita gente assistindo eu agradeço a oportunidade de ter aprendido com vocês a gente sempre aprende e aprende mais ainda com três feras então muito obrigada Salvador meu agradecimento pessoal a ti pela oportunidade de ser moderadora desse trio aí obrigada só craques aí Gisele eu estou aqui energizado aqui o nosso grande objetivo com sinergia é inspirar as pessoas eu quero agradecer de coração para vocês quatro porque eu tenho certeza de que as pessoas saíram daqui inspiradas e para quem por acaso não teve a oportunidade de estar aqui em seguida esse vídeo vai estar no YouTube para que a gente possa compartilhar com mais gente deixo aqui o meu muito obrigado e o convite para todos amanhã participarem na nossa terceira sessão que vai discutir educação como a gente trazer esses conceitos de segurança do paciente para tentar nivelar lá na base educação superior educação nível técnico para a gente realmente ter uma nova leva de profissionais que já tragam isso medularmente dentro da cabeça de que isso não dá para trabalhar em saúde sem ter esses conceitos de segurança no seu DNA tá bom um grande beijo a todos um final de tarde terminando a sessão pontualmente às 15 horas aí fiquem com Deus até amanhã abraço gente abração tchau tchau obrigada abraço tchau tchau tchau